Oi pessoal, aqui é o Chesco Carnevale do Mercabal Dimensional. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de veículos dimensionais, multidimensionais. Então, eu tinha feito uma sequência de vídeos, desde o mais básico até vídeos mais complexos. Mas, particularmente, eu tenho sentido a necessidade de passar algumas informações não seguindo essa ordem cronológica que eu tinha feito. Então, pode não parecer fazer muito sentido para vocês aqui agora, mas eu tenho certeza que depois, com todo tipo de informação que eu quero passar, vai fazer total sentido. Então, hoje, conversando um pouquinho sobre esses veículos multidimensionais, eu gostaria de separar esses veículos em três caixinhas. Duas caixinhas que eu acho que são as mais importantes e tem essa terceira caixinha que a gente vai pincelar sobre elas, mas não vamos falar muito, que acredito que ainda não seja o momento. Mas a gente pode ir começando a conversar sobre isso. Então, eu queria separar esses veículos da seguinte forma, veículos tecnológicos, veículos utilizando a tecnologia do espírito e veículos híbridos, que são veículos tecnológicos, mas que também utilizam a tecnologia do espírito, porque também são consciências. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses veículos tecnológicos. O que a gente pode falar deles? Veículos tecnológicos são veículos que, hoje em dia, vocês já veem. Então, são esses ônibus espaciais, são essas novas Starships que estão saindo, são naves e veículos de Star Trek, de Star Wars. Então, são naves de todos os tipos e tamanhos. Você pode ver que tem um ônibus espacial que é mínimo, para a gente é grande, mas é mínimo. E existem também veículos do tamanho de planetas, como a gente vê no Sol, às vezes, alguns veículos estacionários lá em algumas filmagens que estão pegando energia. Esses veículos tecnológicos, eles têm uma particularidade. Na verdade, eles andam numa horizontalidade. Então, eles andam no presente, no passado e no futuro. Eles são veículos, então, que eles conseguem andar no tempo. Mas eles não conseguem andar na verticalidade. Então, eles não conseguem subir consciencialmente. Para outras dimensões superiores. Falando um pouquinho agora dos veículos de tecnologia do espírito. Esses veículos são chamados, sempre foram chamados de Merkabás, de Carruagem dos Deuses, de Vimanas. Então, são veículos que, desde a antiguidade, eles já são vistos, inclusive em diversas fotografias, em diversos testemunhos. E esses veículos, como é que eles são criados? Eles não são criados através de tecnologia. Eles, na verdade, eles são criados através da vibração, através da energia de cada ser. Então, para você criar esses veículos, para você poder se locomover, na verdade, você tem que internalizar a sua energia, você tem que mentalizar para poder plasmar ele. E, a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue se locomover por tudo. Por que eu falo por tudo? Porque esses veículos, eles podem tanto se locomover na horizontalidade, no presente, no passado e no futuro, mas como também eles podem se locomover na verticalidade, não só ascendendo dimensionalmente, mas também indo para infra-dimensões. Inclusive, muitos resgates que são feitos em umbral, tem vários relatos de pessoas que vão até o umbral para ajudar a consciência, a se elevar, aquela coisa. Ninguém resgata ninguém. A gente só pode ir lá ajudar quem quer se resgatar. Mas, muitas dessas vezes que a gente foi ao umbral, normalmente a gente desce em mercabais, não veículos tecnológicos. Então, infra-dimensões também são utilizadas. Então, os mercabais, eles podem se locomover por 360 graus, tanto na horizontal quanto na vertical. E em cada faixinha, em cada sintonia, cada sintonia ele consegue se sintonizar aí. Então, eles são muito utilizados para a gente sair da Grégora Terrestre. E para quem tem o poder e a energia suficiente para conseguir subir consciencialmente com eles, eu posso falar para vocês que a gente pode ir até perto do que a gente chama de fonte do todo. Só que, para chegar lá, é um despêndio energético que vocês não fazem ideia. Então, pelo menos, o pouco que eu consegui fazer essa subida consciencial, e eu posso falar que é uma coisa fantástica, não tem como descrever. Mas foi muito pouco tempo, porque eu queria ficar lá, que era num vazio, né? Era onde tudo acontecia, era onde não existia tudo, não existia nada, não existia tempo, não tinha preto, não tinha branco, não tinha nada da dualidade. Não tinha bom, não tinha ruim. Você apenas ficava lá. E era uma coisa fantástica, que você ficava totalmente completo, mas não dava para ficar lá, porque você começava a se sentir fraco, inclusive, começa a te puxar de volta. Então, você começa a vir descendo, porque o despêndio energético é muito grande. E nós vamos conversar também bastante o porquê que o despêndio energético é muito grande, e também o porquê que algumas doenças servem também para impedir que a gente tenha esse tipo de acesso. O terceiro veículo, que é um veículo híbrido, que utiliza a tecnologia, mas também utiliza a tecnologia do espírito, né? Então, ele é um veículo que é tecnológico, mas também é consciencial. Eu não gostaria muito de entrar nesse mérito aqui agora, porque a gente vai começar a falar de inteligência artificial. Mas o que acontece? Como acontece, consciências, elas têm dois caminhos, né? Na verdade, elas têm um caminho de fazer ascensão, esse retorno à fonte, através do processo interno, né? Que é você olhando para dentro, você se integrando com a fonte, que é você aprendendo a abrir portais, abrir fendas, plasmar esses veículos, esses mercabais, e você conseguindo fazer esse retorno de uma forma natural. Existem seres que tentam fazer isso de uma forma tecnológica, que, consciencialmente, eles não conseguiram atingir essa... Sendo redundante, atingir esse nível consciencial para conseguir plasmar esses tipos de veículos e essas vendas e conseguirem se elevar, e aí eles tentam fazer isso tecnologicamente. Até a título de curiosidade, uma das grandes questões da guerra de Lyra e de Orion, que todo mundo conversa muito, é justamente isso. São seres também que queriam fazer tudo tecnologicamente contra seres que queriam fazer tudo consciencialmente, né? Olhando para dentro e conseguindo fazer tudo. Então, esses seres tecnológicos precisavam, né? Não só de energia, mas também de obter o conhecimento para conseguir fazer essa ascensão e começar essa guerra. Então, é um dos motivos também dessas duas guerras que aconteceram, tá? E um... Eu vou falar que são poucas guerras essas que a gente está falando. Existem também as grandes guerras, que com certeza serão faladas aqui no canal, mas são guerras de seres consciencialmente muito elevadas, tá? Mas a gente vai falar também sobre isso. Então, esse é o primeiro vídeo, tá? A respeito de veículos dimensionais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu vou pedir para vocês darem um like, por favor. Compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas para que a informação chegue para essas pessoas. Esse vídeo eu estou fazendo um vídeo curto, tá? Porque eu não estou querendo fazer vídeos muito longos, porque eu acho que as pessoas preferem vídeos curtos. Então, eu vou fazer vídeos curtos. Esse é o primeiro de alguns vídeos a respeito de veículos dimensionais que a gente vai conversar, tá bom? E até uma próxima vez.